Há uma guerra em curso no Iraque contra o Daesh, mais concretamente contra aquilo a que muitos muçulmanos chamam de distorção de crenças e da própria religião. Uma batalha que visa por fim à manipulação do livro sagrado por parte de grupos extremistas. O combate às ideias de formada já está em marcha nesta região do Kurdistão, no norte do Iraque. O objetivo é clarificar os versículos e evitar que os preceitos do Corão e de forma mais abrangente do Islão sirvam para justificar atos injustificáveis. Neste sentido, alguns imãs responsáveis pelas orações de Sexta-Fara, considerados próximos do autodenominado Estado Islâmico, foram afastados das mesquitas. Estamos a focar a luta contra a ideologia extremista nas orações de Sexta-Fara e a apostar na coexistência pacífica de diferentes grupos religiosos e nacionalidades. Também na paz, no amor e na manutenção da segurança interna. A guerra contra o Daesh aumentou a nossa responsabilidade no combate ao extremismo. O Ministério Curdo das Doações e dos Assuntos Religiosos reconhece que mais de 5% dos sermões de Sexta-Fara ultrapassa as barreiras da religião. A decisão de afastar alguns imãs foi tomada depois de prisionários do Daesh terem admitido que a radicalização começou nas mesquitas. Depois disso, também vários livros religiosos, suspeitos de promoverem ideias e valores fundamentalistas, foram retirados das mesquitas. Com a ajuda dos pregadores de Sexta-Fara, estamos a tentar que os imãs iluminados acedam às prisões do Kurdistão e tentem influenciar a mentalidade dos prisionários do Daesh, a mentalidade desses jovens equivocados. Mas o papel dos imãs no combate ao extremismo não se limita às mesquitas. Também nas escolas assumem um papel essencial. Dos livros aos professores, eles cabem detetar nos sinais de perigo e instalar todo um conjunto de procedimentos para manter afastados todos aqueles que seguem ou tentam incentivar uma interpretação radicalista e ultraconservadora do Livro Sagrado. A interpretação extremista do Islão, por parte do Daesh, prevê esta religião da sua dimensão humana, tida como a essência das religiões monoteístas. Esta é, portanto, uma contra-ofensiva lançada por religiosos que visa não só reintegrar os jovens, como protegê-los das interpretações que o Daesh fez da própria religião.